Fala galera, bom dia, tudo bom com vocês? Ótima manhã. Seguinte galera, ó, cedinho aqui, ó, videozinho pra vocês. Eu quero deixar bem claro aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre Roger Guedes. Talvez nesse horário vocês já devem saber de algumas informações, mas vamos conversar um pouquinho sobre o jogador, né? Mas antes já sabe, né? Deixa seu like e se inscreva no canal, beleza? Bom galera, o seguinte, ó, a situação é o seguinte, ó, o Grêmio pode receber uma boa quantia pelo Tassiano. Não foi revelada essa quantia, mas segundo o jornalista Jorge Nicola do canal do YouTube, canal do Nicola, ele falou em seu vídeo que o clube da Turquia demonstrou interesse e realizou uma proposta pro Grêmio que ainda não foi divulgada. O Grêmio considerou a proposta boa e repassou pro Bahia. O que que acontece? Funciona assim, ó, o Grêmio vai pegar, pegou a proposta e disse, ó, seguinte, ó, isso aqui é a proposta do Bahia. Vocês vão cobrir a proposta do Bahia? O Bahia não tem opção. Ou cobra a proposta ou deixa o jogador livre pro Grêmio poder vender. O clube, como eu mencionei, ainda não mencionou o valor, mas porque ainda as negociações estão por baixo dos panos, no sentido de que se caso o Bahia chegar à tona, daí pode ser que esses valores sejam oficialmente expostos, mas por hora esses valores não estão, como eu posso dizer, na mesa, pra que todo mundo veja. Mas a questão é assim, ó, tem a proposta pelo Otaciano do clube da Turquia, tem também o possível fato dele ir embora, é quase certo que ele vá, mas a questão é a seguinte, ó, se o Bahia cobrir a proposta, é do Bahia, se não vai pra Turquia. De qualquer forma, ele, a tendência muito forte é que ele não seja jogador oficialmente do Grêmio. Lembrando que ele ainda é jogador do Grêmio, que ele tá emprestado pra equipe do Bahia, né, pra vocês ficarem por dentro. Então, basicamente, o Grêmio recebendo essa proposta e o Bahia não cobrindo, ele vai para a equipe da Turquia. E aí, o que vocês acham? Acho que o Grêmio pode tirar uma graninha boa em cima do Otaciano? Ou vocês acham que o Otaciano deveria ser mais aproveitado? Deixe a sua opinião, seu like, se inscreva no canal e... é nóis!